Música Galera, essa semana meu pai e eu fomos trocar os carneiros de pasto, né? Porque o pasto que ele estava, ele já não queria mais comer o capim, né? Já estava batido, como a gente fala E a gente percebeu que esse carneiro do meio aí precisava ser tirado esse gancho Então a gente, além de trocar eles de piquete, né? Porque o capim estava mais novo, estava melhor A gente já aproveitou para tirar o gancho E eu resolvi gravar tudo para mostrar para vocês, né? Aí já é chegando na chácara do meu pai, no sítio Eles deram aquele trabalhozinho para poder entrar no outro piquete Mas com um pouquinho de jeito ali A gente conseguiu colocar eles para entrar no lugar certo A gravação saiu sem áudio, por isso que eu estou narrando aqui para vocês, tá? Foi um vai e vem retado, galera Mas a gente conseguiu fazer eles passar Meu pai jogou um pouquinho de milho ali O que ajudou a chamar a atenção deles Acompanhe o vídeo aí Bom jubileu Zelezinho Pode deixar aberto, né? Por enquanto Canta um aboio aí, pai Eita, os bichegas estão andando de perna aberta Vou levar ele lá para o capim mais alto Para estar fazendo a terminação, né? Terminação da carcaça Vamos passar, vamos passar Fala aí, galerinha Olha o sítio do homem como está bonito, ó Só bananeira para todo lado Milho Milho quase penduando Quiabo Olha os pés de quiabo como está bonito, galera Isso aqui tudo foi eu que ajudei ele a plantar, ó Aqui foi tudo eu Eu mesmo que limpei essa semana aqui Estava um mato retado Bom, galera Ele falou que vai tirar um gancho de um carneiro ali, né? Quem não sabe o que é gancho vai ver agora Porque lá na roça que ele estava Tinha umas ovelhas lá, né? E aí eles ficavam querendo pular a cerca Para ir cruzar as ovelhas, né? Para ir fazer libertinagem Só que nessa daqui não precisa, né? Nessa roça aqui não precisa Porque é só capim E aí, meu amigo É só para engordar mesmo Olha eles aí, galera Olha umas bolas Eles passando mais 15 dias aqui O que a gente quer é que cada um ganhe Pelo menos aí Vamos botar aí 2,5 kg 3 kg Em 15 dias, né? Aqui nesse capimzinho aqui, ó Olha a altura que está o capim Então vamos filmar aí para vocês Nós vamos tirar o gancho daquele dali, ó Bora, entra Aquela canga Tem lugar que chama canga, né, pai? É, bora Vai lá comigo lá, a dode Vai Vai Bora Bora Vai, Sonson Olha o tamanho da barriga desse carneiro, pai Ô, cavalo Também foi o dia todo moendo, bicho Vamos mostrar as crianças de perto aqui, ó Não vai entrar, né? Não Não, ele se agonia muito, né? Uhum Curralzinho bem simples, ó Feito de As estaquinhas de jurema Flecha Só mesmo para Prender esse período que eles estão aqui na engorda Aí o coroa já jogou a A raçãozinha ali, ó Depois nós Passa a receita dessa ração aí Rapaz, o bicho comeram demais, viu, pai? Eita Se dá Pega, velho Eu botei aí por botar Mas eles comem daqui para de manhã Eles comem essa ração, né? É Porque essas Olha o que é que esse porco Pega E tira do Por que o senhor não tira dos dois? Não Mas é bom tirar, né? É, é bom tirar para ele ficar mais livre aí, pai Segura o bicho Já atorou, bicho Espera aí, safado Esse carneiro, ele emagreceu muito Esse era o carneiro mais pesado que eu ia ter aqui, né? Com essa perturbação dele com aquela setorinha Tirou? Não Mostra aí para o povo ver o que é o gancho É Deixa eu tirar o outro É só para eles não passarem na cerca mesmo Deixar tudo sem gancho Que mordi fundo Aí Diego, eu baseio nesses carneiros o quê? Porque o menor que tem aqui vai dar 15 quilos Não pode dar menos de 15, né? O menor é esse aí ou o branquinho? É esse branquinho É Esse é pequeno, mas é gordo Que é um filho da na época O branquinho não está com cara de quem está muito gordo não, né? Não, ele não está gordo não E é o tipo de carneiro que não adianta deixar Porque ele não Isso é ruim para ganhar peso Agora esses aí sim Esses marrom aí, ó É, esses pretos, marrom Ele é tipo berganês mesmo Mas esse daí, isso não vale nada Esse aqui, ó Chega a estar roliço É, vagabundo É Eu sei passar para dentro da roça Eu nem como Pronto Tá aí, galera 9 carneirão Aí é o tamanho das bagelga Agora tu vê Era para eu comprar o outro para fazer o pé Bicho Enrolei e não comprei O meu plano era 10 carneiros Uns carneiros desse aqui Se eles fossem Vamos botar aí Santo Inês limpo Estavam uns monstros Só que chega um ponto Que como eles são praticamente pé duro Não adianta você deixar não sei quantos tempos Porque eles não vão ganhar muito peso mais do que isso, não Mas Diego, agora você vê esse carneiro aí Que era pisteado Esse daqui, né? Sim Ele é maior do que o que o senhor tirou o gancho agora É, maior do que o malarré É E ganhou muito peso, viu, pai? Para o que ele era Ele é maior do que aquele seu É E parece ser novo, né? É Esse carneiro aí se deixa ele aí Ele vai para 30 quilos De um dia para mais de 30 quilos Porque eu não sei se ele não vai para 30 quilos daqui Para eu tirar ele, viu? Hoje, hoje comeram para valer mesmo E ainda terminar o dia com uma refeição dessa Bom, galera, é isso aí Tirado o gancho aí agora Eles vão Eu acho que ele come até mais Depois que tira o gancho, né, pai? Ah, come Eles se sentem mais à vontade aí Eu boto o gancho para não estar me perturbando Não estar saindo para dentro da roça Mas não é bom, não É 15 dias que eles vão ficar aí dentro Mas eu tenho certeza que eles vão ganhar aí Bastante peso, viu? E se for 15 dias do jeito que foi hoje, meu amigo Então Mas aí eles vão comer menos Mas olha para esse carneiro Qual? Esse pretinho aí Olha que grossura está esse carneiro Isso vai dar uma bola E tem espaço para ele comer Mas ele não quer deixar os outros comer, ó Então é isso Quem gostou aí do vídeo Deixa o like, se inscreve aí E tamo junto Esse carneiro bonito Quem dizia desse carneiro engordado desse jeito É Esses marrom parecem ser tudo novo Eles não Eles não